Olá a todos, professor Guilherme aqui para mais uma aula de ciências sociais do sexto ano. Bom pessoal, nessa aula, a aula daqui, na próxima aula que eu vou passar para vocês, eu preparei uma aula bem dinâmica, em que eu vou estar perguntando para vocês, fazendo perguntas sobre tudo que a gente estudou do bimestre. Eu estou fazendo isso com o intuito de ver se vocês realmente conseguem se lembrar de coisas que eu ensinei para vocês lá no primeiro e no segundo bimestre, no terceiro também. Então eu vou estar fazendo isso, vai ser como se fosse uma revisão de tudo que a gente estudou, eu vou estar fazendo várias perguntas para vocês e vou estar tentando ver todas as respostas, todas as participações, certo? Por conta disso, esse vídeo aqui vai acabar sendo meio curtinho, porque vai ser uma aula muito dinâmica, dependendo de vocês, eu preciso que vocês me respondam as perguntas. Mas basicamente, eu vou fazer essas perguntas aqui, vou falar algumas perguntas que eu vou fazer para vocês. Eu vou perguntar se vocês se lembram o que é a Constituição Federal, a gente estudou sobre isso, a gente estudou política lá no primeiro bimestre, então quero saber se vocês ainda lembram o que é a Constituição, se você não lembra, Constituição é basicamente um livro onde está todas as leis e direitos do cidadão brasileiro, então as leis estão lá na Constituição Federal, certo? Vou perguntar também se vocês se lembram que eu falei para vocês a respeito do direito da educação, quem é o responsável por garantir o direito à educação, lembra, além do governo que tem que garantir educação gratuita para as crianças na escola, os pais também são responsáveis por terem que levar seus filhos, se vocês lembram do sistema de saúde também público, qual é o sistema de saúde público que o governo oferece para a população, que é o SUS, certo? Vou perguntar também se vocês lembram quais são as inteligências múltiplas, lembra, esse foi um assunto que a gente estudou e que vocês gostaram bastante, as inteligências múltiplas são aquelas como a musical, a matemática, a intrapessoal, a extrapessoal, qual mais, aqui também a naturalista, espacial, certo? Vamos ver aí se vocês conseguem lembrar delas. Eu vou perguntar também sobre a tecnologia, quais foram os benefícios que a tecnologia trouxe e quais foram os malefícios que ela trouxe também. Um desses malefícios foi o lixo eletrônico, que eu também vou perguntar se vocês lembram o que é o lixo eletrônico e por que ele tem que ser separado do lixo comum, certo? Também vou ver se vocês lembram a diferença de emoji e emoticon, sendo que os emojis são os tracinhos, né? Quer dizer, os emoticons são os tracinhos e os emojis são as carinhas, certo? Sobre cidadania digital também, né? A gente estudou bastante, ciberespaço, que é o local ali que gera o conteúdo da internet, o que fazer, o que se deve fazer, o que não se deve fazer na internet, o que é a responsabilidade digital, a inclusão digital, certo? Vamos ver se vocês conseguem lembrar dessas coisas aí. E também vou perguntar coisas desse bimestre, desse livro, para poder dar uma recapitulada com vocês, para poder ajudar na prova da semana que vem também, certo? Então, eu já passei o conteúdo da prova, da P2 do terceiro bimestre, vai cair o livro 8 de novo e o livro 9, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Vou perguntar para vocês se vocês lembram sobre como cuidar da nossa saúde mental, certo? Vou perguntar como surgiu o sindicato aqui no Brasil. Essa pergunta é muito importante, a formação do sindicato no Brasil. E sobre as profissões, quais profissões no passado que deixaram de existir, quais profissões que são novas, que surgiram agora, certo? Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Vou fazer essas diversas perguntas para vocês aí, vou relembrar vocês sobre elas e aí a gente vai dar essa boa recapitulada aí do ano, certo? Vou passar uma tarefa também para vocês a respeito do Covid, né, do coronavírus, porque eu estou passando essa tarefa para todos os alunos meus, porque como vocês já viram, ciências sociais estudam muita sociedade e a nossa sociedade está passando, né, por essa crise e é muito importante a gente estudar e sempre saber sobre isso, tá? Então, quero passar essa tarefa para vocês, como é que está o Covid no Brasil. Quero que vocês pesquisem o número de casos, o número de mortes, aonde está tendo mais, aonde está tendo menos, as precauções, o que fazer se for infectado, tudo isso é muito importante a gente saber, né? É claro que vocês já ouviram um monte de orientações, né, já sabem bem sobre o assunto, mas pesquisar a fundo é sempre muito bom. E como a gente está adiantado, a gente pode fazer esse tipo de pesquisa, certo? Então é isso, pessoal, essa vai ser a nossa aula de amanhã, tá? A nossa aula aqui de hoje desse vídeo. E é isso, obrigado pela participação de todos, valeu, tchau, tchau.